Olha Gabi, olha aquele inscrito ali Eita Já tá dando um tapa no like, hein Nossa, olha aquele outro ali Já chegou na voadora no like E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto Trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no nosso mapa O Mistério do Herobrine, galera E hoje eu estou aqui com a Gabi novamente Sim Bom galera, e a Gabi tem uma coisa pra falar pra vocês Fala Gabi Ela travou galera Ela travou, vai, mais uma tentativa Gabi, fala É... Eu não sei se chegou a 100 likes pra mim ser um outubro Mas eu vou virar um outubro mesmo E muito obrigada por esses... Por esses... Por os comentários que vocês deram pra mim Virar um outubro Sim galera Bom, no vídeo que nós fizemos junto Muitas e muitas e muitas pessoas comentaram pra ela virar uma youtuber, beleza? Então, ela tá querendo, ela tá querendo Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar, né? Vai dar, Gabi? É, eu acho que sim Bom galera, e nós chamamos aqui dois novos inscritos Porque é o seguinte, galera Como vocês sabem, o Rezendinho já morreu nessa série, beleza? O Rezendinho morreu mais de uma vez E quem morreu também nessa série? O Ben10 também morreu Ele foi o primeiro participante a entrar nessa série E também a Luísa, galera Ela faleceu E, então, é o seguinte Como que esse mapa ninguém pode... Não pode ficar ninguém aqui que morreu E a gente resolveu fazer também um santuário pra eles, beleza? E colocar tipo uma lápide lá É, alguma homenagem pros inscritos que já passaram por aqui, beleza? Então a gente vai tá construindo isso Mas não nesse episódio, galera Porque hoje não vai dar tempo de eu... De nós terminar de fazer o que queremos, né? Nós vamos explorar uma mina abandonada, né Gabi? Sim Nós também vamos construir essa lápide, né? Sim E também vamos reformar a vila Tudo isso no episódio de amanhã, galera Vamos passar aqui a madrugada inteira Gravando e jogando aqui junto com o Alanzinho E também o Lucas, beleza? E se você quiser participar, não esqueça de... É, me sigam no Facebook e no Twitter Porque é por lá que eu sempre chamo vocês, beleza? E comentem aí também que vocês querem participar, beleza? Bom, quero mostrar pra vocês aqui a casa, galera Porque teve uma pequena mudança aqui Olha só É, aqui em cima Mostra, vai Gabi Mostra pra eles o que nós fizemos aqui Eu? É O que é eu? Tá Você não quer ser uma youtuber? Você tem que treinar Não, não precisa Depois eu treino Tá bom Galera, ela tá com vergonha Mas beleza, eu falo pra ela Bom, galera, é o seguinte Ó, a gente fez aqui um quarto aqui na parte de cima Beleza, olha só Colocamos a cama de cada um Fizemos a cama de cada um Olha só Aqui é a minha cama A primeira aqui é da Gabi O segundo é meu O terceiro é do Lucas E o quarto é do Alanzinho E galera, por que tem uma quinta cama aqui? Porque tem uma vaga aberta Então se você quiser participar Comentem aí, beleza? Olha só A parte de cima aqui também tá aberta Olha só Tá ficando bem bacana aqui o nosso mapa Eita, tem um buraco aqui, ó Esquecemos de tapar aqui Exatamente Isso que eu falei Ai, cadê minhas cores? Tô vendo minhas cores E galera, a gente vai fazer uma parte de cima aqui ainda, né Pra gente ter uma vista bem melhor E olha só, dá pra ver aqui Ah, dá pra ver a nossa pequena vila Que a gente vai reformar ela Eu quero, galera Fazer essa vila a mais segura de todas Eu quero fechar ela todinha Mas isso vai demorar pra caramba, beleza? Então galera, esse episódio Na verdade, esse vídeo aqui é só pra avisar vocês, beleza? Que amanhã que vai tá saindo o episódio número 21 Né, Gab? Sim Hoje a gente vai jogar muito, 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 muito E se você também quer participar Não esqueça de comentar E me seguir lá no Twitter e no Facebook Né, Gab? Sim Então, galera Um abraço pra todo mundo Eu espero que vocês deixem Quantos likes? Quantos likes? Uns 700 ou uns 600 likes, peraí Galera, eu acho que o último vídeo dessa série pegou 700 likes Vamos ver se nós conseguimos pegar 800 likes nesse vídeo Né, Gab? Sim Não, tipo assim Eu só sei falar, né, Gab? E ela, sim Né, Gab? Sim Sim Galera, um abraço pra todo mundo E se você for nessa Falou, galera Galera, um abraço pra todo mundo E aí